Toda ferida dói, até mesmo aquele cortinho pequenininho no dedo você já deve ter feito e muitas vezes você nem vê e quando você vê ele já tá doendo, ele incomoda, ele atrapalha e dependendo da profundidade da ferida ela sangra, ela precisa de ponto, você precisa ter um tratamento e como ela sangra você precisa fazer um bom curativo, esconder aquela ferida mas imagina só você ter uma ferida aberta que sangra, que dói há anos imagina só anos e anos tendo que esconder aquela ferida, usar sempre uma calça, uma manga longa pra ninguém ver aquela ferida aberta sangrando, assim estava a mulher do fluxo de sangue até encontrar Jesus ela sofria de algo, de uma hemorragia que o mundo não dava mais opção de saída, de cura pra ela mas um dia ela encontrou Jesus, tocou na sua orla e foi curada na mesma hora da sua ferida que sangrava continuamente isso me traz a reflexão, existem feridas abertas, feridas antigas, feridas na alma, feridas nos sentimentos feridas por falta de paternidade, feridas por religião, por opressão, por domínio feridas causadas por necessidade, por sonhos frustrados eu acho que você já entendeu, que estão abertas há anos, existem feridas que nós escondemos até de nós mesmos, com curativos e não queremos mostrar pra ninguém, mas a ferida está lá sangrando, doendo em nosso coração, em nossos sentimentos tornando a nossa alma oprimida, nosso espírito oprimido mas toda ferida, quando encontra Jesus, todo aquele sangue tem que parar, toda aquela dor tem que parar toda ferida é curada na mesma hora toda ferida, quando encontra Jesus, torna-se cicatrizes a cicatriz é a marca da ferida que ainda está lá só que agora a ferida não sangra mais, a ferida não dói mais a ferida não incomoda mais e porque a cicatriz fica para que quando alguém chegue até você e pergunte, ei o que é essa marca no seu braço? o que é essa marca no seu corpo? você vai responder esta é a marca de quando Jesus mudou a minha vida o que é essa marca no seu braço? o que é essa marca no seu braço? o que é essa marca no seu braço?